Você ainda fica confuso ao resolver as suas atividades quando aparece lá a divisão com dois algarismos na chave? Então, vou falar que você está no lugar certo, porque eu vou ensinar pra você direitinho todos os procedimentos pra realizar a divisão, relembrar o conteúdo e vai arrasar nas suas atividades. Então, veja que nesse primeiro caso, eu trouxe a divisão de 368 por 16. Então, já vamos aproveitar e vamos colocar aqui a chave, né? Fazer, então, a armação da continha. 368 por 16. O que eu devo fazer, então? Como você já sabe, pra eu resolver a divisão, eu preciso trabalhar com a multiplicação, que é a operação inversa da divisão, né? Então, o que eu devo pensar? Bom, se eu pegar o 3 aqui, esse 3 eu não consigo dividir por 16, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu faço um arquinho aqui, pegando 36. Então, eu formei o 3 e o 6, eu formei o 36. Agora, eu vou pensar, quantas vezes que esse 16 vai caber aqui no 36? Quantas vezes? Ó, o que eu falei. Então, eu estou me referindo à multiplicação. E aí, você pode fazer, do ladinho aí no seu caderno, a multiplicação, a tabuada do 16. Então, por exemplo, se eu realizar a multiplicação de 16 por 2, porque 16 vezes 1, a gente já sabe que é 16 mesmo. Aí, aqui vai ser 12, 2 vezes 6, 12, sobe 1, 2 vezes 1, 2, 3. Então, dá 32. Agora, se eu realizar a multiplicação de 16 por 3, ó, 3 vezes 6 são 18, sobe 1, 3 vezes 1, 3, 4, são 48. Então, significa que se eu multiplicar por 3, vai passar do que eu preciso aqui, porque eu peguei só o 36. Logo, eu sei que eu vou utilizar esse 32, que é o resultado de 2 vezes o 16. Então, veja que nós vamos colocar o 2 aqui no quociente, né? Porque eu sei que 2 vezes o 16, a gente já fez a conta aqui, dá 32. Aí, eu coloco o 32 aqui e eu vou fazer a subtração. Então, aqui de 6, eu tiro 2, fica 4. 3 tira 3, 0. Agora, o que é que eu faço? Agora, eu tenho mais um algarismo ali para eu abaixar. Então, eu abaixo esse 8. E abaixando esse 8, eu formei, então, 48. E agora, eu preciso, então, dividir 48 por 16. E aí, pensando na multiplicação, quantas vezes o 16 dá 48? Olha aqui, a gente até tinha feito. Então, eu já sei que são 3 vezes. Coloco 3 aqui no quociente. Então, 3 vezes 16 são 48. E aqui, nós vamos obter 0. E 4 tira 4, 0. Quando eu faço uma divisão e o resto, porque isso aqui se chama resto, tá? Ele é 0, significa que eu tenho uma divisão exata. Então, o resto, para você que esqueceu o nome. E aqui, esse número que está aqui, o 23, ele é o nosso quociente. Por que que é quociente? Porque ele é o resultado da divisão. E mais uma coisa. Esse número que fica aqui dentro da chave, ele é chamado de divisor. Para você que se esqueceu, aproveita para marcar. Esse aqui é o nosso resto. E aqui, eu tenho o quociente. E esse daqui, quem é que sabe o nome desse número aqui, que fica o 368? Ele é chamado de dividendo. Então, quando eu tenho uma divisão, olha o que eu possuo. O dividendo, o divisor, o quociente e o resto, tá? E você sabia que se eu pegar o quociente e multiplicar pelo divisor e somar ao resto, eu obtenho o dividendo. Então, é a nossa prova real, tá bom? Marca bem isso daí. Vamos fazer o nosso segundo exemplo, então. Vamos colocar a nossa chave aqui, porque nós estamos trabalhando com dois números na chave agora, né? Fazendo a divisão com dois números na chave. Então, mais uma vez, vou pegar o 5. 5, dá para dividir 5 para 12? Não dá para dividir 5 para 12. Então, por isso, eu vou pegar o algarismo que está do lado e faço aquele arquinho. Formou 54, tá? 54, eu consigo dividir para 12. E aí, o que eu tenho que fazer para descobrir quantas vezes o 12 cabe no 54? Nós temos que fazer, então, a multiplicação. Então, vamos começar. Posso fazer 12 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Ó, são 24, tá? Depois, então, vamos fazer mais uma vez. 12 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3. São 36, ó. Acho que dá mais, então. Aí, você vai tentando até ver aquele número que mais se aproxima. Então, vamos fazer agora 12 vezes 4. 2 vezes 4, 8. E 4 vezes 1, 4. Ó, 48. Quer dizer que se eu colocar mais uma vez, se eu fizer o 12 vezes 5, vai ficar 10 e aqui dá 60. Então, esse daqui passou. Logo, eu vou utilizar, então, o 4. Então, eu coloco 4 aqui no meu quociente, porque 4 vezes 12 é igual a 48. Faço a subtração. Aqui, de 4 eu tenho que tirar 8. Não dá. Vou ter que fazer a troca. Então, aqui vai ficar 4 e passa 1 pra cá, formando 14 unidades. Agora, de 14 eu tiro 8, são 6. E 4 tira 4, são 0. O que eu faço agora? Agora, eu abaixo esse algarismo que estava ali no dividendo, que é o 0. Aí, formou 60. E agora, quantas vezes, então, o 12 vai dar 60? Eu já tinha feito a conta aqui, né? 5 vezes o 12. Então, 5 vezes 12 são 60. E aí, aqui eu faço a subtração. Vai obter novamente resto 0. Então, significa que mais uma vez eu obtive uma divisão exata. Tá, e agora, nos próximos exemplos, vamos fazer 4.446 por 18. E pra você que está se perguntando aí, ô, Giz, mas por que que eu pego esse primeiro número e faço aquele arquinho, tá? Então, eu vou deixar a indicação de uma aula completa pra você, que eu expliquei todos os detalhes, tá bom? De por que que eu faço esse arquinho aqui. Então, não deixe de assistir, porque daí você vai saber mais ainda sobre a divisão. Vai entender todo o significado. Então, aqui, porque é uma aula de lembrete, né, gente? Que a gente está fazendo essa aula de divisão. Vamos lá, então. Pegando esse 4, eu posso pegar 4 e dividir pra 18? Não dá 4 balas pra 18 pessoas. Mas eu posso, então, fazer aquele nosso arquinho e formar o 44. E aí, formando o 44, eu consigo dividir pra 18. E quantas vezes o 18 cabe no 44 agora, gente? Então, eu vou fazer a multiplicação aqui do lodinho, né? Então, vamos lá. Se eu começar 18 multiplicado por 2, 2 vezes 8 são 16. E 2 vezes 1, 2, 3. São 36. Será que dá mais uma vez? Vamos tentar? Vamos fazer agora 18 vezes 3. 3 vezes 8 são 24, sobe 2. 3 vezes 1, 3, com 2, 5. 54. Então, passou, né? Então, a gente analisa bem. Nem precisava ter feito se eu parasse pra analisar. Ah, vai passar. Mas a gente já deixa aqui escrito. Então, eu vou usar, então, 2 vezes. 2 vezes o 18. Então, eu vou obter 36. Aí, nós vamos fazer a subtração. E, gente, ó. Uma coisa aqui que sempre dá uma discussão entre os alunos. Não é uma discussão, né? Os alunos perguntam. Aqui, de 4, eu não posso tirar 6, né? O que eu vou fazer? Eu vou emprestar desse daqui. Ou eu vou lá no vizinho e vou pedir uma doação. Porque quando a gente presta sal lá do vizinho, a gente devolve o copinho de sal, o sabão em pó que vai se emprestar. Ó, é a mesma coisa aqui. Se eu falar, ah, vou emprestar aqui do vizinho esse 4, nunca mais eu vou devolver. Não é isso aí que acontece? Mas brincadeiras à parte, né, gente? Então, desse 4 aqui, ele vai ficar 3, porque ele vai estar doando. Então, vamos falar em doação, porque daí não precisa devolver. Ele vai doar, então, 1 para cá e aqui vai formar o nosso 14, então. Não é isso que vai fazer? Ah, bom. Então, agora, de 14, eu tiro 6, são 8. E 3 tira 3, 0. Ok. Aí, eu tenho mais um algarismo para eu abaixar, que é esse 4 aqui. Abaixando esse 4, eu vou formar 84. Agora, eu tenho que pensar. Quantas vezes o 18 cabe aqui no 84? Bom, eu já vi que 3 deu 54. Então, vamos tentar o próximo agora. Vamos fazer 18 vezes 4. Então, 4 vezes 8, 32, vai 3. 4 vezes 1, 4, com 3 que subiu 7. 72. Quer dizer que se eu fizer o próximo número, né, que seria o 18 vezes 5, só estou fazendo para você observar, tá? Para fazer essa análise. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 1, 5, com 4, 9. Formou 90, passou. Então, quer dizer que eu tenho que usar o anterior. Então, eu vou colocar aqui 4 vezes o 18. 4 vezes o 18, eu vi que deu 72. E aí, eu faço a subtração. De 4 tira 2, fica 2. De 8 tira o 7, fica 1. Ficou 12. O que eu faço agora? Acabei a conta? Não. Tem um outro algarismo lá para baixar, ó. Abaixo esse outro algarismo, formou 126. E agora, quantas vezes o 18 cabe aqui no 126? Vamos continuar as nossas multiplicações, ó. Já fiz 18 vezes 5, deu 90. Agora, se eu fizer 18 vezes 6, 6 vezes 8 são 48, sobe 4, tá? 6 vezes 1, 6, 10. 108. Está faltando ainda, gente. Vamos tentar o próximo? 18 vezes 7. 7 vezes 8 são 56, sobe 5. 7 vezes 1, 7, com 5, 12. 126. Achei. Então, quer dizer que eu vou colocar o 7 aqui no meu quociente. E 7 vezes 18 são 126. Agora, faço a subtração. 0, 0 e 0. Logo, mais uma vez, eu obtive uma divisão exata. E o meu quociente foi 247. Tá? Mas agora, para você que está olhando para esse daqui, desde o início da explicação. Giz, mas você não falou que era com 3, com 2, com 2, com 2 algarismos aqui no divisor? Por que que aqui você pôs 3 agora? Não vai ficar mais difícil? Não, gente. Porque tem alguns atalhos que encurtam o nosso caminho, não é? Aí, ó, como é que vai ficar fácil? Toda vez, então, que você tiver, ó, presta atenção, hein? Presta atenção. Toda vez que você tiver o seu dividendo e o seu divisor terminados em zero, você pode, ó, cortar. Então, seria um processo que simplifica a nossa divisão. Então, eu posso cortar esse zero daqui e esse zero daqui, ó. Então, veja que eu só posso fazer isso. Um zero do dividendo com um zero do divisor. Se eu quisesse cortar esse outro zero, eu poderia? Tem outro zero para eu cortar ao mesmo tempo lá no seu divisor? Não tem. Então, você não pode fazer mais isso daí. Não pode cortar mais. Sempre tem que ser a mesma quantidade. O tanto de zeros do dividendo será cortado com o tanto de zeros do divisor. Para fazer uma simplificação. Mas, e se você, ah, não quero fazer essa simplificação, posso fazer a conta com os três algarismos lá na chave? Pode, vai dar o mesmo resultado. Mas, às vezes, dá um pouquinho mais de trabalho, né? Então, vamos lá. Quer dizer, então, que nessa divisão, eu tive 180 só porque esse zero foi eliminado, dividido por 15. Então, eu vou reescrever novamente o que ficou. 180 por 15. Só para você não se confundir. E agora, vamos de novo. O 1 não dá para dividir 15, faço aquele arquinho. Formou 18. 18 dá para dividir 15 e está muito fácil essa daqui. Quantas vezes o 15 cabe no 18? Ah, muito bem. Uma vez, né, gente? Não precisa fazer a continha aqui. 1 vezes 15, que são 15. Faço a subtração. Aqui sobra um 3, aqui sobra zero. Agora, eu vou abaixar esse zero aqui. E aí, ficou 30. Agora, 30 dividido para 15, dá quantas vezes? Ah, daí você podia fazer a sua multiplicação aqui do lado. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 1, 2, 3. Aí, nós vamos encontrar o 30. Mas, já se você conseguiu perceber que seria duas vezes, já faz direto. Não precisa montar a continha da multiplicação. 2 vezes 15, que são 30. E aqui, zero. 3 tira 3, zero. Então, mais uma vez, eu obtive uma divisão exata. Todos aqui mesmo que eu fiz, eu já fiz com divisão exata, né? Para você treinar bastante. E você marcou bem o nome. Dividendo. Divisor. E o número que está aqui é resto. E o resultado é o quociente. Então, se no enunciado da sua questão estiver assim. Determine o quociente de cada divisão. Agora, você vai saber o que você tem que fazer, né? É encontrar o resultado da divisão, que se chama quociente. Ó, aproveita para se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Porque aí, você ajuda a Giz a te ajudar. Como assim, ajuda a Giz a te ajudar? Porque daí, né? Eu vou produzir mais conteúdos para você arrasar nas suas atividades. Também, deixa o seu joinha se você gostou da aula da Giz sobre a divisão. E compartilha com os seus colegas. Para todo mundo conhecer o processo de divisão e não ficar confuso nas atividades. E eu vejo você na próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho